O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, visitou o Patos de Minas ontem à tarde e falou com a nossa equipe sobre a inauguração do primeiro bloco do campus na região dos 30 Paus. As obras serão concluídas em novembro de 2023. Esta é a estimativa dada pelo reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Jr., que visitou o Patos de Minas nesta segunda-feira. Os recursos para a conclusão das obras do primeiro bloco estão garantidos. Bom dia. As obras do novo campus da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Patos de Minas, estão acontecendo a pleno vapor. O canteiro de obras foi reativado, a empresa contratada está trabalhando normalmente. Inclusive, nos últimos dias foi completada uma medição que corresponde a um pagamento de um milhão de reais. Portanto, significa que a obra está andando normalmente. Nos próximos dias, nós devemos receber um recurso de 15 milhões de reais proveniente do governo do estado de Minas Gerais. Esses recursos vão se somar aos recursos federais que já estão sendo investidos. Eu imagino que até o final do próximo ano, nós consigamos concluir essa obra, que é exatamente a identidade da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Patos de Minas. Atualmente, o campus funciona no centro de Patos de Minas e conta com três cursos de graduação, Engenharia Eletrônica de Telecomunicações, Engenharia de Alimentos e Biotecnologia, e com os dois primeiros mestrados da cidade e região, Biotecnologia e Engenharia de Alimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto